O meu carro parou! E agora? Não tem nem pra que eu vou fazer oração braba aqui e ninguém vai vir. Vai vir sim, pessoal. Tem um alemão aqui do guicho agora. Alemão do guicho Grajaú. Procura esse cara aqui, gente boa. Alemão, só não pode ligar também de madrugada também, né? Até às dez da noite, nós estamos atendendo. Até às dez. Se o seu carro for quebrar... Se o seu carro for quebrar, peixe pra quebrar até às dez, tá vendo? Depois das dez tem que chamar outro guicho. Aí você vai até que hora? Começa às seis horas, né? Seis da manhã até às dez da noite. Aí dá seis da manhã. Olha, o pessoal também pode curtir. Ó, o pessoal parou o carro, quebrou na balada, tem problema. Deixa ele lá. Você vai ficar até às quatro da manhã na balada. Se quer mais duas horas dentro do carro. Seis horas você vai ficar de buscar, né? Ó, e sempre por qualquer lugar? Qualquer lugar. Pessoal, qualquer lugar do Grajaú, pode costar. Se você não vir, só você não vai. É o melhor do nosso de São Paulo. Tamo junto, ó. É o alemão, pessoal. É o guicho do alemão Grajaú, tá vendo? Bem legal. Tamo junto. É isso aí, ó. Pensou? Se você não vir, só você não vai, né? Tamo junto. Eu vou postar agora aí, pessoal, o endereço dele e você já manda pra ele, tá?